Pessoal, tô fazendo aqui um vídeo do... Do... Da minha oficina nova. Essa mesa tava lá dentro. Cês tão até falando. Washi, gente! Cê pegou a mesa que tava lá dentro? Que pôs lá pra fora? A que tava aqui dentro continua aqui. Só que tirei uma gaveta dela. Que no caso é essa. Essa aqui. Ela não tá fechando 100%. Socadas de lavadoras. Todas as gavetas. Essa aqui é o problema dela, ó. É o problema dela, ó. Ela endurece. Bom. Essa telha aqui eu vou trocar. Que tá toda ferrada. Furo ali, furo ali. Vou ver se eu consigo cortar uma parte daquela telha ali. Que pegou metade dela. O início, né? Também choveu pesado que gelo. Vai... Agora sempre que for o tempo de chuva, eu preciso jogar um guarda-chuva aqui em cima. Pra tampar. Isso aqui é o que eu tava moçando. Aqui tem algumas lavadoras que estão aqui... Aqui, né? Vou apresentar... Vou aproveitar que eu tô aqui, né? Já vou apresentar um ventilador novo. Que no caso dele é o Tufan Lorencid. Bem bacana. Uma marca bem legal. Mas eu acho que eu já tenho um Lorencid. Mas esse é... Mas esse é Lorencid Tufan. Tufan Lorencid. Existe ventilador da Tufan, gente. Eu já vi. E é isso. Obrigado por... Por cento e setenta e oito inscritos. E é isso. Obrigado. E é isso.